Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia, não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e fita Uma mulher muito bonita de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Lindo no coração a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar lágrimas, triste e dor Meu pobre pai me abraçou a soluçar Chorei muito ao escutar a história que me contou Querido filho, não fique apreensivo Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar A sua mãe toda boa te frequentava Ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar Até que um dia de bebê perdeu a voz E entregou você pra nós Pois não pôde te criar Por isso assim, ela vive em um vazio Me perdoe meu filho, por isso agora de contar No outro dia, me levantei bem sentindo Foi para o ar dos velhos, a minha mãe visitar E lá chegando, o meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração, não pôde me estrelar O céu chorou, sobre mim caiu seu pão Tal e fui pro campo santo Na sua canta Reza O céu chorou, sobre mim Mãezinha do coração, não pôde me estrelar Obrigado.